Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Eu sei que foi pago um alto preço Ele pensava em mim Eu sei que foi pago um alto preço